Quatro posições maravilhosas pra você dar pra um cara que tem o pau pequeno. A primeira é a posição de quatro. Essa posição é maravilhosa, sem contar que ela proporciona um prazer incrível a ambas as partes. Sem contar que o homem vai adorar a visão que ele vai ter nessa posição de quatro e você nem vai perceber que o pau dele é tão pequeno pelo prazer que você vai sentir. E a segunda é de frente, perna aberta, você vai ver que a mercadoria vai ter uma penetração mais gostosa e mais prazerosa e o cara vai conseguir colocar tudo que tem que colocar lá dentro nessa posição de frente. E a terceira é você deitar de barriga pra baixo e o cara vir por trás de você, você com as pernas fechadas e ele com as pernas abertas. Essa posição é muito gostosa e prazerosa. E a quarta menos, mais interessante, é a posição de costa. Exatamente, você tá de frente pro cara, traz o joelho até o peito desse homem que ele vai conseguir penetrar todo o brinquedinho dele lá na sua xerolane. Se você gosta de dicas como essa, já passa a me seguir.